No último dia 31 de maio, aconteceu o lançamento oficial do Residencial Costa do Ipê. Um evento que contou com a presença de amigos e colaboradores e, é claro, muita gente bonita. O Residencial Costa do Ipê inaugura um novo conceito em matéria de loteamentos ecológicos na cidade, baseados principalmente no que é de mais moderno e funcional nesse tipo de loteamento no mundo. Conheça agora um pouco mais do conceito desse grande empreendimento e todos os diferenciais que estão disponíveis a você. O projeto do Costa do Ipê começou com um convite. Eu morava na Holanda e estava trabalhando em projetos, na verdade, de moda. O Mark estava trabalhando em design de software de navegação aérea. E o meu pai percebeu que tinha um trabalho muito bacana para ser desenvolvido aqui e que não tinha ninguém. com uma preparação de design, mesmo de gerenciamento, para vir para cá e fazer isso. E ele nos convidou. Então, nós resolvemos mudar de vida. A gente estava esperando isso, vir para o Brasil, voltar para o Brasil. Uma filha, numa idade que também, se não viesse nessa hora, talvez a gente ficaria por lá. E isso foi muito bom, porque foi uma oportunidade de vir trabalhar no Brasil e realizar uma série de coisas que é um presente poder estar aqui fazendo tudo isso. Nós moramos em Rotterdam, que é uma cidade que se transformou num referencial de arquitetura e de urbanismo. Então, nós vivemos toda aquela experiência em primeira pessoa. O que trouxe uma observação muito boa para depois vir a projetar num momento pensando já numa realidade brasileira. E em termos de projetos técnicos, em termos de organização do espaço, então, um diferencial do loteamento do projeto é que a gente orientou o loteamento norte-sul. Assim, todos os lotes vão ter o mesmo benefício do movimento do sol. Você pode criar uma planta da casa que aproveita do sol de manhã nos quartos e sol da tarde, por exemplo, no ar de lazer. Depois, também nas soluções técnicas, por exemplo, a captação da água pluvial, a gente não esconde essa água, a gente usa a água nos canteiros verdes. Então, na rua principal do loteamento vai ter uma captação da água pluvial no canteiro central, que vai estar cheia de plantas, de árvores, que vão aproveitar essa água. Também na escolha do material para pavimentação, a gente inovou no uso do bloquete, que é um bloco de concreto de alta densidade, muito resistente, que a gente usa nas ruas residenciais. Ele tem uma cor mais clara, ele é drenante, ele evita o apossuamento da água na rua, e também a temperatura do ambiente fica mais amena, porque ele reflete mais o calor do sol. Então, é claro que o residencial já vem com a infraestrutura subterrânea pronta, as galerias de águas pluviais, bocas de lobo, a rede de água interligada com a rede da cidade, esgoto também interligado com a rede da cidade, e uma inovação para a Marília, que a gente oferece uma rede mista de fossem luz. Quer dizer que vai ter postes de iluminação e de baixa tensão no loteamento, mas as ligações domiciliares, as ligações de TV a cabo, de telefonia e interfonia, vai ser tudo subterrâneo. A gente já escutou, está escutando nesse momento a rede de dutos, e os dutos vão da rua principal até cada lote. Então, quem quiser construir uma casa no lote já comprado agora, já poderia começar a construção. A previsão para a entrega da infraestrutura completa, então, a rede de energia, a guarita, o muro e a pavimentação, é até o final do ano. Eu acredito que agora o tempo é mais estável, que a gente até consegue entregar mais cedo, mas, com certeza, as pessoas que estão comprando o lote podem começar a construção até o final do ano. A Costa do IT é uma coisa que, mais cedo ou mais tarde, estaria acontecendo na nossa cidade. Esse empreendimento conseguiu entender e simplesmente ser conduzido pela natureza, de alguma maneira. A natureza está aí para já nos mostrar a potencialidade que ela tem e o que ela pode nos oferecer. No caso, para morarmos junto à natureza, respeitando a natureza, estando integrado nela. Acredito que vocês, vindo até aqui, vão conferir. E vão entender essa proposta dessa integração total. Natureza, cidade, porque nós estamos na cidade, de alguma maneira, né? Um pouco na área periférica, mais perto do centro. E, ao mesmo tempo, no campo, né? Com o céu azul maravilhoso que essa cidade tem, que a gente tem uma cidade colorida, né? Uma cidade iluminada. É uma cidade que agrada a todos que vêm de fora conhecer. Todas as pessoas, amigos meus que vêm de fora, eles ficam encantados com o Marília, né? E a gente tem isso aqui já há 80 anos. Quer dizer, muito mais. Mas a cidade como cidade são 80 anos. E agora a gente está despertando para essas possibilidades que elas já nos oferecem. E o Costa do IP aposta nisso. Eu me sinto privilegiado de estar participando dessa proposta, né? E procurando seguir o raciocínio, o roteiro que se tem aqui. Que é empreendimento da família Luke. O que a gente acha muito importante, criando o novo bairro da cidade, é que a gente cria um bairro onde as pessoas podem morar com tranquilidade. E a gente reflete isso no jeito que a gente faz, não só a execução das obras, mas também no negócio. Então a gente está oferecendo maior transparência. E a gente até dá, no fechamento do negócio, do comprador do lote, a escritura definitiva, já no ato da compra. Isso para criar um raporto e uma transparência no negócio que dá confiança dos dois lados, do comprador e do empreendedor. Té vidame lá? Té vidame lá? Té vidame lá? Té vidame lá? Té vidame lá?